Bom dia, bom dia nobres colegas, bom dia presidente, bom dia a todos os servidores da casa, bom dia aos telespectadores, ouvintes da rádio e também pelas redes sociais. As estatísticas mostram que o número de cristãos evangélicos vem crescendo, presidente, de forma exponencial, progressão geométrica em todo o país e Manaus não está de fora dessa realidade. Diante desse crescimento exponencial não há como excluir essa população das políticas públicas na área cultural, onde a segmentação permite alcançar públicos diferenciados. Por isso, protocolei nessa Augusta Casa um projeto de lei para a criação de um festival de arte cristã em Manaus, o Festival Góspel de Arte de Manaus, Fegã. Além de estimular a criação artística e o desenvolvimento desse segmento cultural, o festival também vai permitir uma maior socialização e união das famílias cristãs no município, por meio de vários segmentos culturais, como música, dança, artes plásticas e literatura, etc. Diversas cidades no país já possuem programações culturais direcionadas para esse segmento, mas a maioria investe apenas no segmento musical e a capital amazonense poderá inovar, ampliando o foco para outras atividades culturais. Essa inovação deve impactar positivamente o turismo religioso na cidade de Manaus. A música gospel já é reconhecida no país como manifestação cultural, mas infelizmente ainda permanece sem a devida valorização como arte. Além dessa valorização, o festival visa alcançar um público familiar que atualmente carece de eventos voltados para esse segmento, valorizando a cultura e promovendo o reconhecimento daqueles que se dedicam à arte gospel em Manaus. Por tudo isso, considero a iniciativa importante, presidente. Para a nossa cidade de Manaus, tenho dito muito obrigado.